Quanto mais estão mexendo, mais está fedendo toda essa coisa envolvendo Donald Trump e a tentativa de tirar a vida dele. O serviço secreto americano está sob a mira e sob grande suspeita. Muitos estão se perguntando como é que foi deixado ali justamente aquele setor descoberto onde o atirador apareceu. Pessoas viram ele subindo, deitando, rastejando no telhado com o armamento na mão e se preparando para efetuar o disparo. Pessoas avisaram membros do serviço secreto, da polícia, segundo testemunhas no local. E mesmo assim providências não foram tomadas antes que o atirador fizesse os disparos contra Donald Trump. Isso tudo já está sob investigação. O congresso americano também vai abrir uma investigação, quer convocar membros, os chefes do serviço secreto americano e da polícia. O FBI, que não está tão confiável ultimamente, ele assumiu a investigação oficial da parte dessas autoridades policiais e tal. E já está dizendo, não, ele agiu sozinho, já tem algumas conclusões que está assim, aquela coisa nebulosa, vamos dizer. Então as pessoas estão muito desconfiadas nos Estados Unidos e estão fazendo algumas suposições e alegações. Tucker Carlson, o jornalista ex-Fox News, ele avisou há meses atrás, falou, olha, o Trump vai vencer se ele chegar vivo até a eleição. Por que ele disse isso? Por causa das ameaças que Trump já estava sofrendo e que todo mundo sabia. Eu fiz vídeos aqui, muitos deles, sobre esse tema antecipadamente. Por isso que não ficamos surpresos com o que aconteceu, né? Uma coisa horrível que todos nós deveríamos ficar assim, surpresos, né? Meu Deus, como pode? Mas, infelizmente, o mundo que nós estamos vivendo hoje, ele, isso tipo de, essa coisa, não causa, né? Mais surpresa, infelizmente. Dê o like, se inscreve no canal, ative as notificações, porque eu tenho algo pra te mostrar aqui, que sua mente vai fazer assim, ó, bum! Vamos lá? Deixa eu mostrar aqui na tela como eu gosto pra vocês. Só lembrando que no primeiro link aqui na descrição, eu tenho aqui a oportunidade pra você, como que você vai aprender a trabalhar direto da sua casa, pelo seu smartphone ou pelo seu celular. Clicou no link, você vai entrar no WhatsApp, vai falar comigo e já vou começar a te ensinar. No final do vídeo eu te falo mais. Vocês lembram a NBC News? Eu vou usar ela como exemplo, que disse o seguinte, que o Tucker Carlson estava espalhando conspirações, teorias de conspirações, de que Trump poderia perder a vida. Vejam só, a teoria de conspiração tá ficando escassa, porque tudo que era teoria, quase tudo, está se tornando realidade. Cada dia uma coisa nova. Então a grande imprensa americana, né, fez ali várias matérias dizendo que não passava de uma teoria de conspiração dos apoiadores de Donald Trump. E agora aconteceu. E aí, era teoria de conspiração? Outra questão, gente, isso mudou o jogo eleitoral nos Estados Unidos. Donald Trump já estava liderando com larga vantagem as pesquisas eleitorais pra vencer a próxima eleição e agora ele disparou. Estados que normalmente os democratas dominam e vencem já estão ali parecendo que o Trump vencerá, como a própria Califórnia, né. E o que tem acontecido? Esta moça que você está vendo aqui no vídeo, ela mostra ali uma foto antes, ela com o Trump e o risco, né, contra ele, protestando contra ele, etc. E ela depois aqui no videozinho ali no quadro, ela está falando basicamente o seguinte, que ela era manipulada, ela foi instigada pela grande mídia, isso são palavras dela, pela grande mídia a não gostar do Trump, a ficar falando contra ele, a protestando contra ele. Ou seja, ela diz, eu era massa de manobra. Ela, eu queria paz, eu queria um mundo melhor, um país melhor naquela época também. Mas eu acreditava da forma errada, da forma com que a mídia e muitos políticos faziam, faziam com que eu tivesse ódio no coração, né. E hoje ela se torna apoiadora de Donald Trump. Então isso começou a mudar completamente o cenário nos Estados Unidos. Bom, quanto mais mexe, mais fede, foi o que eu disse pra vocês. O atirador é algo surreal, que eu vou mostrar agora pra vocês. Tá vendo esse frame, essa imagem? Vocês conhecem a empresa BlackRock? BlackRock, vamos dizer assim, ela comanda o mundo, basicamente, né. Todas as empresas do mundo estão dentro dela. É um resumo sucinto aqui pra vocês, né. Então, muitas dessas agendas, coisas que são impostas, etc., são feitas pela BlackRock. A BlackRock tem um comercial de 2023, onde esse cara aparece. Isso mesmo, o atirador aparece no comercial da BlackRock, que é esse daqui, ó. Vamos lá, aqui ó, vamos assistir no X, vamos abrir aqui, vamos abrir. Aqui esse é o comercial, então eu vou deixar sem som por causa da música, né. Mas olha só, aqui eles vêm falando do professor ali e tal. E o frame? Aqui nesse frame, o professor ali tá dando aula, o cara tá aqui, ó. Ele tá aqui. O comercial vai avançando, passando vários frames, né. Trocando ideia ali do professor, com os alunos. Olha lá, BlackRock manages a retirement plan assets for all... Então, para os professores, né, de... A BlackRock oferecendo aqui um plano, né, de... Acho que de aposentadoria e tal, para os professores e tal. Olha lá, o professor aqui. Olha ele aqui, ó. Esse é o atirador. Ao que indica, a BlackRock retirou já esse vídeo do ar, tá certo? Então, é realmente assim, é um negócio surreal. Essa é a palavra, né. Mas, uma vez na internet, nunca mais sai. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, já está sendo compartilhado isso por tudo quanto é lugar. E as pessoas estão vendo. Então, essa coincidência. Também tá rolando os vídeos do quê? Das pessoas falando antes de acontecer. Olha aqui, ó. Nesse momento, era a oportunidade de eliminar a ameaça, né. Por quê? Aqui, as pessoas estão vendo, ó lá. Elas estão olhando para cima do galpão e estão falando. Tem um cara ali. Ele está armado. Tem um cara ainda que fala assim, olha, sai que ele pode virar para cá. E ali, as pessoas avisaram a polícia. E a pergunta que todo americano sensato está fazendo. Por que ninguém agiu? E o atirador da polícia, né, do serviço secreto, estava lá do outro lado. Gente, a missão dele é o quê? Ó, ficar de olho em tudo isso daí. Tinha mais de um. Olha lá, o cara se mexendo lá em cima. O cara estava lá. Ah, é assim. É um negócio que, olha lá, ele se mexendo lá em cima e as pessoas falando. Então, a oportunidade estava ali. Mas só aconteceu, ele só foi eliminado depois do disparo. Então, isso está deixando o americano, assim, doido. E agora, é para a sua cabeça. BOOM! Recursos do serviço secreto foram desviados para o evento de campanha de Joe Biden, esposa de Joe Biden, no sábado em Pittsburgh. E para longe de Trump. Muitos agentes designados para Trump eram substitutos temporários. Então, quem estava com Trump era substituto. Vamos entender mais, ó? O presidente Trump quase perdeu a vida na noite de sábado durante um comício de campanha em Butler, Pensilvânia, por um doador democrata de 20 anos chamado Thomas Matthew Crookes. Trump imediatamente agarrou seu pescoço após ser, né, baleado, enquanto segurava ali sua orelha, tal, tal, tal. Aí ele descreve o que aconteceu. Agentes do serviço secreto prontamente protegeram Trump e o guiaram longe, né, de... para longe de mais danos. Apesar de ferido, um desafiador Trump levantou seu punho e gritou, LUT! LUTEM, né? Várias vezes em direção à multidão. Agora, Susan Crabbitri, da RealClearPolitics, revelou detalhes mais enfurecedores. Que detalhes são esses que foram revelados? Sobre aquele dia fatídico. Acontece que o serviço secreto decidiu mudar recursos críticos para proteger o evento de campanha de Joe Biden em Pittsburgh e longe do comício de Trump. Ambos foram realizados no sábado. Duas fontes disseram a ela que isso era porque estavam seguindo o protocolo da agência de tratar Trump como um ex-presidente. Isso apesar do fato de que esse ex-presidente é o favorito para se tornar próximo presidente dos Estados Unidos e tem o maior número de seguidores políticos no país. Ela também levantou uma questão crítica. Quem decidiu desviar esses recursos para um insignificante evento da doutora Jill? Então ela escreveu, Recursos dos serviços secretos foram desviados para o evento de Joe Biden e para longe de Trump. Porque eles seguiram o protocolo da agência se aplicando a Trump como um ex-presidente. De acordo com as duas fontes dentro da comunidade do serviço secreto. Também havia muitos agentes suplementares de diferentes oficiais de campo. Não a equipe regular de Trump. Então veja, não era a equipe regular de Trump que estava no dia. Isso é o que está fazendo as pessoas crescerem com mais suspeito do que realmente aconteceu. Tá certo? Fornecendo segurança ao comício porque a equipe regular de Trump estava sobrecarregada. Alguns trabalhando sete dias seguidos e apenas dois contra-atiradores. Então você vê que são detalhes que agora começam a surgir que as pessoas vão se perguntar e as autoridades estão se perguntando por que foi feito isso. Então pessoas que não eram da equipe de Trump estavam lá e alguns que nem eram da equipe de campo do serviço secreto. Então desvio até de função segundo o que esta mulher está falando. Tá certo? Bom, o 50 Cent fez também uma homenagem ao Trump dessa forma em seu show pra você ver como a coisa viralizou e que famosos e mais famosos entraram na campanha de cabeça e que vai ajudar a eleger Donald Trump. Tá certo? Bom, outras vítimas foram identificadas também nesse dia, no sábado. Então algumas pessoas ficaram feridas e o Corey, eu achei até no começo que era uma mulher, mas é o Corey, ele era um bombeiro e ele acabou perdendo a vida, tentando proteger a sua filha e sua família, que é este daqui. Então o apoiador, o cara foi no comício, foi lá exercer a democracia verdadeira, apoiar quem ele acredita, porque ele quer apoiar, isso é de livre escolha do ser humano, mas acabou perdendo a sua vida. As pessoas fizeram um GoFundMe para a família dele e já receberam mais de um milhão de dólares em doações para as vítimas, não só da família dele, mas também os outros que ficaram feridos, tá certo? Bom, o Dan Bondino, ele tem um canal no YouTube que não usa mais, hoje ele está no Rumble, é recorde de audiência. Ele trabalhou nessa questão, tá certo? De serviço secreto e ele diz o seguinte, abre aspas, Acrescentando que muitos dos agentes do Departamento de Segurança Interna que não são treinados para esse tipo de missão estavam lá. Então, ou seja, a informação que ele está dando corrobora com a notícia que eu acabei de passar para vocês, de que alguns não eram da equipe do Trump e nem mesmo eram esse tipo de agente treinado para este fim. Tanto é que as imagens, que virou até meme já aí, de algumas mulheres que estavam na proteção, elas se abaixando, ao invés, porque o serviço secreto, o agente, ele é o escudo também, gente. Ele tem que cobrir ali quem ele está protegendo, o corpo dele vai entrar na frente, e as mulheres, algumas delas que estão sendo criticadas, tem uma que ficou tão nervosa que ela não conseguia codrear a arma de volta. Aí na hora que o Trump estava sendo colocado dentro do carro, elas ficaram assim, três, perdidas, não sabiam o que fazer, nervosas, não conseguiam codrear, não sabiam se olhavam para lá, para cá. Então, assim, isso está dando uma grande discussão também dentro dos Estados Unidos sobre essa questão, e que já virou até motivos de meme. Então, talvez essas pessoas não tenham esse treinamento, porque tem uma foto até desta mulher que ficou mais evidente, que ela está se protegendo atrás dos agentes que ficaram em cima do Trump. Ao invés dela ir lá e também ficar por cima, na frente, do lado, ela se protegeu atrás. Então, usando eles como um escudo, né? Porque o nervosismo, ela pensou na hora, no momento, né? A gente vendo as fotos, talvez, de que eu tenho que me proteger. Só que a função dela seria o quê? Totalmente diferente. Ela tem que proteger quem está lá, né? Ali, no caso, o ex-presidente Trump. Bom, e o que aconteceu hoje nos Estados Unidos, né? Vem acontecendo. Um grande movimento das pessoas que perderam o medo. Porque uma campanha tão difamatória, chamando os apoiadores de Trump, o próprio Trump, do bigodinho, falando que ele é o bigodinho, né? Alemão. Que os seus apoiadores são isso, são aquilo, são fascistas, etc. As pessoas ficam muito com receio de demonstrar o seu apoio, né? E serem taxadas daquilo, serem perseguidas, etc. Isso acabou. Na noite de sábado, após essa tentativa de tirar a vida de Trump, isso acabou, gente. O medo foi embora. E as pessoas estão nas ruas fazendo manifestações voluntárias, protestos, inclusive aconteceu em Nova York, Califórnia, em vários lugares redutos, onde os esquerdistas seriam a maioria, né? Olha lá, aqui na Califórnia, acontecendo ali em cima de um viaduto, as pessoas com bandeira dos Estados Unidos, apoio para o Trump, tá certo? Então, esse movimento muito parecido com o que aconteceu no Brasil. Olha lá, até o avião, né, com a inscrição em apoio a Donald Trump, passando lá por Nova Jersey, tá? Então, só para você ter ideia do movimento que agora despertou nos Estados Unidos. E também despertou um movimento de pessoas, assim como nós vimos no Brasil, fazendo piada e desejando o pior e falando assim, ah, né, por pouco que não acertou. E esse cara aqui é um bombeiro, isso mesmo. Ele fez esse tipo de piada, a repercussão foi longe demais, e ele teve agora que pedir demissão, deixou de ser bombeiro, porque inclusive ele foi enquadrado, que é este bombeiro aqui, né, ele fez essa piada aí, tipo, por pouco, né, ele desejando o pior para o Trump. Ele fez essa piada aí e não levou em consideração, por exemplo, que um bombeiro acabou perdendo a vida protegendo sua família nesse dia. E agora ele foi forçado a pedir demissão do seu emprego, assim como outros estão fazendo. E nesse movimento que está acontecendo, como esse Abhay, ele escreveu assim, ó, as pessoas apenas aí, tipo, casualmente andando por aí com os bonés do Trump. Aquele boné vermelho, né, com o Make America Great Again. Aí ele coloca assim, alguma coisa mudou. É isso, o medo acabou. Essa é a realidade. E esse rapaz aqui, ó, por exemplo, ele foi ali na academia e ele falou, ó, cinco pessoas já estavam com o boneco aqui na academia. Então as pessoas perderam o medo de demonstrar. Porque é assim, isso é uma verdadeira batalha, né, gente? O que nós vemos é, quando aparece alguém realmente antagônico ao sistema, vocês lembram? Quem é os mais jovens aí não vão lembrar. Mas as eleições antes de Donald Trump, o candidato republicano e o candidato democrata, o que seria esquerda e direita, né, parecia, tipo assim, um encontro casual de amigos conversando sobre, ah, vamos fazer melhorar a saúde, vamos melhorar a... Não tinha um embate realmente de ideias, de falar, ó, você tá fazendo errado, é assim, não é pra fazer, o que você tá querendo aí não presta, etc. Não, é aquele conchado, é aquele teatro que o Brasil sempre viveu, né? Então, com o Donald Trump, isso mudou. E aí ele o quê? Ele é realmente antagônico a este sistema. E é este sistema que está lutando com todas as suas forças, essa matrix, pra poder continuar. Então, agora, é um dos dois que vai prevalecer. Ou o Donald Trump, ou o sistema. Quem é que vai prevalecer? Porque os dois, coexistindo, não tem mais espaço. Essa é a realidade, né? Então, esse momento é decisivo, não só para os Estados Unidos da América, sobre o que vai ser, mas para o mundo. O que será do mundo a partir de novembro, quando a eleição chegar, né? Ainda tem alguns meses aí, vai ser realmente meses longos neste sentido de espera, e que será a grande decisão final. Mas deixa a sua opinião aqui no vídeo, comenta, curta, compartilhe. Vai aparecer uma nova função, talvez tenha aparecido para você, que é do IPAR, né? Ou HIPAR. Que é você vai poder fazer isso aqui no YouTube, para três vídeos só por semana. Então, você vai escolher o canal e fazer isso. Se você escolher aqui este vídeo, este canal, né? O canal questione-se, eu vou ficar muito grato para você clicar nesse botão que você vai mandar para frente aí se aparecer. Dizem que vai ser para canais menores e tal, mas, quem sabe, está aparecendo para todo mundo, e aí uma nova função, tá bom? Gente, então opine, comente, compartilhe, se inscreve no canal se você não é inscrito, ative as notificações. E para você que ficou até o final, que eu falei no início do vídeo, eu hoje tenho uma escola de negócios digitais, onde eu te ensino a poder trabalhar direto da sua casa, com o seu computador, com o seu celular. Clica no primeiro link aqui na descrição, chama no WhatsApp, que eu já vou começar a te ensinar como é que você vai fazer isso, para você atingir a sua liberdade, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe, e até o próximo vídeo.